Eu só acho um coletizinho aqui Ó, uma doze, ó Tinha uma escorpião, não é que ia pegar escorpião não, boa Opa, opa, opa Um cara ali, mano, um cara ali, um cara ali Ah, um cara ali, ó, matando zumbi, ó Qual é que é, maluco? O bagulho é louco, filho Vou pegar ele aqui, ó Vem, que você vai ver Fica aí, rapaz Esse please don't kill é... Qual é que é, malandro? Ele desmaiou só Vou assistir ele daqui, ó, tá desmaiado, ó Vou assistir ele aqui Ó Não, deixa ele morrer sozinho, morre sozinho Vem cá, malandro, qual é que é? Aí, maluco, tá ouvindo aí, rapaz? Aqui é Juarez, filho Tem que aprender a respeitar o Juarez, filho da mãe Respeita o Juarez aí, rapaz Vai morrer, rapaz Respeita o Juarez, rapaz Ha, ha, ha Morreu Vamo lá ver, galera, vamo lá ver Deixa eu ver o loot dele Ai, ai, zumbi, filha da mãe Calma ai, zumbi Respeita o Juarez, filha da mãe Uuuu Beleza, mano Tava fazendo base, né, safado? Olha aqui, beleza Tinha munição pra doze, galera Comida Bebida É, maluco, dá pra sobreviver assim não, viu, velho A vida cobra as pessoas, viu? Mentira que arruinou Fila do mamãe, velho Peraí que eu vou achar rapidinho, velho Ah, não acredito Eu vou achar aqui um Cadê meu machado, meu marretão, cadê? Deixa eu matar, tem um zumbi que tava Ai, tô sangrando, nossa, velho Que droga Filha da mãe Tem um zumbi ali fora, tá com mochila Vou pegar a mochila dele, galera Dá, não arruina a mochila não, por favor Boa, vem cá Tá tirando onda Vamo lá Boa Vou pegar as coisinhas do cara agora aqui Vou vazar, filho Ela tinha munição de doze, galera Valeu já a pena, viu, ter matado ele O que mais ele tinha um carregadorzinho também Só filé Essa blusão dele aqui é melhor que a minha Vou jogar isso aqui fora Põe aqui Vou ver que tem mais de arma aqui Ai, peraí Tá, filé Matamos o cara, filho Duas munição verde, tá bom Pra quem não tinha nada, né Vambora Ae, filho Help me O que, rapaz? Help me Help me foi pra vala Vambora Que? O cara não desmaiou com um tiro de munição verde Como assim, velho? Ah, vagabundo Lutou bravamente, rapaz Mas morreu O cara tinha o que, galera? Tinha pistola, hein? Lutou bravamente contra o Juarez Olha o facão novo, meu irmão Top Mas morreu Pote de mel Olha a tia Deagle Ah, nem ferrando Porque ela tá cheia das coisas Álcool, ó Vou comer isso aqui Peraí Vou jogar isso aqui fora Deixa eu ver o que que eu faço Boa Caramba, matamos o cara, galera Parece que eu queria naquela hora Não tinha achado, ó É, maluco Bagulho é louco, filho My name Juarez Filho, respeita Deixa eu subir aqui Dar uma ajeitada no meu loot Pegamos o cara, galera Mais um, mano Nossa, Iberesina aqui, ó Bala tá comendo, hein, velho Tinha carregador Que maravilha Ó, o cara tava com uma arma, então Bom, tô com uma pistola, pelo menos Valeu a pena ter matado ele, galera Agora a gente tá com uma pistolinha Tem uma Deagle Ele tinha bastante item, velho Tinha só isso de munição? Só, mas acho que já tá bom Deixa eu colocar isso aqui pra cá Agora a gente tem uma arma, velho Boa, tamo com uma pistola Top Vou comer umas comidas aqui Ficar full pra liberar um espaço E levar o resto das coisas ali, velho Binóculos, não quero Binóculos, não quero Será que colocaram pra trolar essa tenda Ou alguém esconder o loot mesmo? Deixa eu ver Ou é uma trap e eu vou cair nela agora? Tô tendo a impressão que alguém colocou com o loot, velho Não, não tem nada não Mas alguém tá com a intenção de deixar a loot aqui com certeza O cara nem colocar a tenda à toa, né? E eu acho que eles vão querer colocar a loot ali com a certeza Tá, galera, vou procurar uma mochila primeiro, velho Minha mochila tá chamando muita atenção Hum, essa roupa aqui é muito boa, velho Tá, gasto, mas tá bom Tomara que ninguém me ache aqui, velho Eu prefiro essa aqui porque ela é isolamento perfeito, velho Ah, essa aqui de vaga eu vou jogar fora, velho Não sei nem o que eu peguei Opa Vocês escutaram isso? Tem cara aqui Tem cara aqui Cara que doente, ó Peguei Sozinho? Tá nada, tá com uma armivente Peguei Sozinho? E ele não tá sozinho, tá com o Arm Band, velho. Esse cara não tá sozinho, velho. Ele tá com o Arm Band rosa, velho. Droga. Isso não é bom, galera. Isso não é bom, mano. Tomar cuidado pra tomar um... Deixa eu deitar aqui rapidão. E ver se eu fico observando o amigo desse cara, velho. Esperar um pouco pra ver. Ó. Matando zumbi. Então tem mais um com certeza, beleza, velho. Eu vou deixar minha mochila aqui, cara. E a minha MP5. E depois eu volto pra buscar. Porque essa mochila vai me explotar muito, velho. A minha MP5 não tem munição mesmo? Ó. Deixa esse cara ruxar, velho. Então tem mais um, com certeza, galera. Pô, depois de um tempão andando, mano. Até que enfim encontrei alguém também, né? Ó. Pra lá, ó. Deixa eu sofrer com o zumbi. Olha que ele foi no lúcio do amigo dele. A gente tenta pegar ele. Vamos ver. Ó. Tá aqui. Fez isso, não. Ai, cadê o cara? Já era também. Tem mais algum? Opa, comida boa. Ô, beleza. Tundra. Filé, mano. Agora não é possível que tenha mais cara. Ô, bonitação pra minha cara. Boa. Tá, beleza. Comida mais comida. Filé, deixa eu ver o que seu amigo tinha. Mano do céu. Tem mais cara. Cara, na moral. Tem mais cara? Ou não? Tem mais cara não, né? Nossa, velho. Muita coisa. Tá, destruiu a mochila. Mozinho, cara. Não acredito. Nossa, o cara tinha mozinho, galera. Mano do céu. O remédio. Tá, vou jogar essa linha fora. Vou pegar umas carnes. Vou jogar isso aqui fora. Tem que ir lá buscar a minha mochila, velho. Vou lá buscar a minha mochila. Eu vou até deixar a minha mp5 aqui agora. Joga esse aqui fora. Deixa eu ver. Mano, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui agora. Ah, agora é muita coisa, cara. Vou organizar meu loot. Nossa, matamos dois, galera. Boa. Mais uma, subi. Parece muito player correndo, velho. Deixa eu carregar a minha capa, que vai que tem mais cara, né? Vou carregar a minha capa, que vai que parece mais cara, né? Vou pegar o loot que der dos caras ali, as coisas boas. Vou meter o pé, mano. Caramba, velho, mozinho, galera. Acho que eu vou deixar essa SKS, velho. Pra trás. Vou jogar de mozinho agora e deixar SKS pra trás. Esse aqui tá aqui de spotter. Ó, esse aqui é bom levar, velho. Vem cá, subi. Entra aqui, velho. Entra aqui, velho. Ai, meu Deus do céu. É muito zumbi! Vambora. Tá louco, vambora. Partiu, galera. Vê se eu acho alguma coisa por aqui, hein. Talvez eu podia achar uma mochila, né, velho? Como é que eles lutearam tudo? Opa! Alguém armado. Escuta alguém com arma. Olha, sério. Eu escutei alguém com arma. Ah lá, ah lá. Achei. Senti que eu tinha escutado um cara com arma, velho. Vem cá, subi. Entra aqui. Eu escutei um cara com arma, velho. Ainda lagou pra mim o desgramado. Ainda lagou pra mim, filho da mãe, velho. Ele só desmaiou. Olha esse cara tá com o que, mano, na mão? Esse cara tá com o que na mão? Hã? Vou nem falar nada, mano. O cara tava com uma M16 na mão. Vocês acreditam? Uma M16 na mão, galera. Vocês têm fé nisso, ó? Enricamo, velho. Você tá maluco? Cara, eu tava com uma M16 na mão, velho. Eu tava com pouca munição na K, velho. Matamos mais um, hein, galera? Caramba. Regiãozinha tá cheia de player aqui, velho. Então, eu tava saindo, galera. Que eu fui sair ali. Eu escutei um barulho de arma chacoalhando. Falei, pô. Escutei barulho de player. É bom ficar em alerta, né? Realmente, eu dei uma volta ali, dei uma olhada, observava e realmente tinha um cara. Consegui pegar, mano. Top demais. Pegamos o cara. Menos um. Carregar a M16. E vambora. Apesar de eu não ser muito fã da M16, galera. Nossa, o que que é isso? Meu Deus do céu. Não tem nem onde por loot. Com certeza eu vou organizar isso aqui mais na frente. Mas apesar de eu não gostar da M16. Mas eu vou jogar com ela um pouco. Sobrou alguma coisa aqui? Não tem nada. Tundra. Tá ok, ok. Vambora. Filé, galera. Deu boa. Então, levamos todos os caras aqui do acampamento de verão. Deixa eu trancar esse zumbi porque eu não tenho como matar ele, velho. Nossa, eu tô cheio do loot, ó. Aí, para, para, para. Sem estamina. Vem cá. Vem cá. Falou. Vambora, galera. Vazão, mano. Não tem nem como descer aqui. Descer por aqui, ó. Aí, devagar. Quebra a perna, não. Boa. GG, galera. Levamos todos os caras aqui, mano. Achei que era dois. Na verdade, eram três. Só que eu acho que esse terceiro não tem nada a ver com a história, não, mano. Ele chegou ali no meio da treta. Tipo, o que que tá rolando? E tomou um tiraço de bozinho, mano. Mas deu bom. Muito bom. Bom, vambora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.